É verdadeiramente inaceitável a seletividade com que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem tratado os processos ingressados no Conselho de Ética. E o senhor, ao acolher seis processos contra seis parlamentares mulheres que enfrentaram a votação do marco temporal, assim como homens que também enfrentaram e que foram seletivamente escolhidas por um partido e representações desse partido, que não escondem a sua misoginia, o seu machismo, seja na representação, seja na forma de tratar as mulheres, seja na forma de qualificar a reação das mulheres diante de um ataque sem precedente aos povos originários. O maior ataque desde 1988. E tem um deputado que diz que as mulheres foram movidas pela emoção, com uma velha cantilena enfadonha, de tentar tratar e desqualificar a presença e a participação feminina no Parlamento. Aliás, quando se referia ao processo, se referia sempre aos deputados homens, como se não tivesse o conjunto de deputadas mulheres aqui para se insurgir. Contra essa representação que é, numa lógica da extrema-direita, cerceamento das liberdades democráticas e da própria luta parlamentar, e, sobretudo, seletiva e machista. Mais do que isso, o mesmo deputado que não mostra nenhuma preocupação quando, sistematicamente, os microfones das mulheres na CPI do MST têm sido desligadas. Foram mais de seis vezes, deputada Sâmia. E aí nós não vemos nenhuma indignação ou com os adjetivos que nos desqualificam sistematicamente corredores da Câmara dos Deputados, mas também nas comissões, na tentativa sistemática de interrupções, na tentativa e nas ameaças. Eu mesma fui ameaçada de não acordar no dia seguinte. E é óbvio que esse processo não andou aqui no Conselho de Ética. Não era a vossa excelência o presidente, então quero deixar esse registro. Mas aí, tudo bem, ameaçar de morte uma mulher, dizer que ela não pode acordar, etc. Uma mulher se insurgir junto com outras mulheres, e homens, inclusive, e homens, sério, diante de um ataque. Causa essa celeuma. E essa tentativa de nos silenciar. Porque o que está posto aqui e referido pela questão de ordem trazida pelo colega Chico Alencar e respaldada pelo Mário, quando fez o seu encaminhamento, não acolhido por vossa excelência. Não acolhido por vossa excelência. O que causa espanto é, há 134 dias, os pedidos de cassação de deputados que fizeram apologia aos atos golpistas não tramitarem no Conselho de Ética em menos de duas horas. O presidente da Câmara aceitou a individualização das peças contra cada uma de nós expressas aqui. E quando o Conselho decide, dá sequência, essa caça às bruxas, eu acho que é uma boa definição, porque as mulheres, historicamente, inclusive lá atrás na história, foram caçadas na Inquisição, parecido com o que estão tentando fazer conosco aqui. Mas não vão nos intimidar, não vão nos calar, os machistas não passarão e nós estamos convictos de estar do lado certo da história, falando as verdades que precisam ser ditas e, ao mesmo tempo, reivindicando o direito das mulheres. E aí Tchau, tchau.